O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprovou o Relatório de Gestão de 2014. O FGTS é administrado por um conselho formado por representantes de trabalhadores, de empregadores e do governo federal. E esse conselho curador é presidido pelo Ministério do Trabalho. Segundo os dados oficiais do relatório, foram investidos R$ 43 bilhões em habitação, R$ 6,7 bilhões foram investidos em saneamento e R$ 6,2 bilhões em infraestrutura. Um total de R$ 56 bilhões de investimentos dos recursos do FGTS. O documento também mostra que o FGTS fechou o ano de 2014 com um patrimônio líquido de R$ 77,5 bilhões. Agora, esse relatório vai ser apresentado ao Tribunal de Contas da União.